Reunião de amigos em casa, um jantarzinho, um encontro informal, alguns petiscos e vinho. Aí começa o dilema, qual vinho servir? Como reconhecer a qualidade do produto? Não é tão simples não, viu? Tem que estudar. O Tudavê foi visitar um curso e olha que a sala de aula estava cheia. Na mesa, taças de vinho. Não é nenhuma reunião de amigos e nenhuma confraternização. Todos são alunos de um curso de degustação e apreciação de vinho. O consumo de vinhos no Brasil é de 2 litros por habitante anualmente. Essa é uma informação da Associação de Vitivinicultores do país. Ao meu lado, o João Valduga, que é um dos enólogos do país. João, você veio ministrar um curso aqui no Berlândia sobre como degustar, como apreciar e como servir o vinho. Para saber se um bom vinho é ou está, temos que usar os nossos sentidos. O primeiro sentido é sempre o sentido da visão. Então, pegamos uma cálice, um cálice na parte de baixo, levantamos na altura dos olhos e miramos para eles. Para eles, vamos ver a cor e a intensidade dessa cor. Então, vejamos aqui que esse cabernet tem uma cor vermelha, uma vermelha intenso, que puxa, então, puxando a rubi. Em seguida, além da visão, o lado olfativo. É muito importante, né? Colocamos uma taça rente no nariz, respiramos devagar, buscamos a qualidade desse aroma, se é nítido, se ele é franco. E cada vinho tem a sua peculiaridade. Imaginemos que esse cabernet tem um tostado, mas lembra, então, pimentão maduro, que é característico da variedade. Em seguida, colocamos na boca visão, olfático e paladar, né? Então, temos aqui na boca a estrutura do vinho, a parte, então, o corpo dele, se percebe isso na boca, né? Então, essa acidez, esse veludado faz parte dos nossos sentidos. Entre os participantes, três amigas de um grupo especial, apreciadoras de vinho. Nós somos, ao todo, oito apreciadoras, oito mulheres apreciadoras de vinhos. E todo mês a gente se reúne, encontra na casa de algumas, né? Sempre oferece as casas, a gente encontra e a gente estuda primeiro os artigos, né? Sobre os vinhos. E depois a gente vai, ao passo que vai experimentando cada vinho, a gente vai falando se tá, como é que é o sabor, como é que tá o aroma, como é que tá o teor de acidez, de tanino e tudo. É um estudo mesmo que a gente faz, mas uma coisa mais light, mais leve, nada assim tão rigoroso. Nós não temos, assim, grandes pretensões de nos tornarmos expertos em vinhos, mas nós somos apreciadoras. Então, é um momento pra gente se encontrar, bater um papo e apreciar juntos uma coisa que todos nós gostamos, né? A gente discute e troca muito material, mas tudo pelo prazer, como a Renata disse, não é de uma forma profissional. Então, o vinho é uma excelente bebida pra saúde, né? Todos sabem disso. Então, a gente aproveita, une a saúde, a utilidade ao prazer. Até para quem trabalha servindo vinho, foi o momento de aprender um pouco mais. Isso aqui, eles passam o básico pra gente, né? A gente, sim, não teve um curso e tudo, não, mas sempre eles passam o básico de serviço pra gente, servir. Agora, aprender um pouquinho mais. Isso. Isso. Legenda Adriana Zanotto